Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana nós vamos conversar sobre o meu cão ou o meu gato parou de andar. Nós vamos tratar algumas coisas específicas que podem fazer com que o seu cão ou que o seu gato parem de andar e também nesse vídeo nós falaremos de algo mais específico ainda que é a hernia de disco cervical. Bom, a gente sempre quando pensa em doenças neurológicas nós separamos as diversas causas neurológicas e dentro das diversas causas neurológicas nós pensamos nas doenças degenerativas, nas anomalias congênitas, nos problemas nutricionais ou neoplásicos, nas causas metabólicas, dentro das causas metabólicas, uma que muita gente conhece é a diabetes mellitus, as causas infecciosas ou as intoxicações, as causas traumáticas e também as causas vasculares. Bom, dentro de todas essas causas nós hoje falaremos sobre a hernia de disco cervical. É bastante importante que nós falemos desde o primeiro vídeo da hernia de disco cervical porque ela pode se tornar um quadro emergencial para o seu cão ou para o seu gato, mas principalmente para o seu cão. As regiões cervicais elas são bastante importantes porque elas fazem com que o paciente ele vá entrando num quadro de paresia que nós falamos, começando das patinhas de baixo, indo até as patinhas da frente, ou seja, dos membros pélvicos para os membros torácicos. Essa paresia, ela grosso modo resume um tipo de fraqueza e é uma fraqueza que o paciente ele tem porque, de certo modo, as patinhas dele não respondem de maneira adequada aos estímulos que o encéfalo dele manda ele fazer. Há uma diferenciação muito grande dentro dos meus pacientes, cães e gatos principalmente, entre, por exemplo, os pacientes humanos. Os meus pacientes para andar, eles dependem muito mais dos estímulos da medula espinhal do que dos reflexos corticais. Eles são muito mais dependentes da medula espinhal íntegra, completamente íntegra. Alguns pacientes com lesões corticais super importantes dentro da medicina veterinária ainda andam. Bom, o que nós temos que pensar em relação à hernia de disco cervical? Os pacientes com hernia de disco cervical, geralmente, são pacientes com duas coisas muito comuns. Primeira, hábito de subir e descer dos móveis. Hábitos esses não saudáveis, hábitos esses que não são bons. Nós temos que pensar que o disco intervertebral, ele funciona como um amortecedor, então ele recebe aquele impacto entre as vértebras e distribui esse impacto para as vértebras. Diferentemente do amortecedor do carro, ele não pode ser trocado, então em algum momento pode ser que ele gere uma hérnia de disco. Existem dois tipos de hérnia de disco principais, nós chamamos de protrusão e extrusão discal. Geralmente o quadro mais emergencial cursa com as extrusões de disco. É muito preocupante, e um dos motivos de nós começarmos a falar de hérnias de disco cervicais e lesões cervicais é porque no trânsito até paralisar os membros torácicos, existe a possibilidade das hérnias de disco cervicais ou das lesões cervicais paralisarem também a musculatura respiratória e o paciente não conseguir respirar de maneira adequada, podendo inclusive evoluir a óbito por paralisia da musculatura respiratória. Os tratamentos para as hérnias de disco cervicais são clínicos ou cirúrgicos? Dentro das intervenções cirúrgicas podem ter técnicas que acessem via ventral, como slot ventral, técnicas por cima, dorsais, como laminectomias dorsais. Tratamentos clínicos com anti-inflamatórios, fisioterapia e apuntura. Quem vai poder definir tudo isso é o médico veterinário que está atendendo o caso. Tá certo, pessoal? E como ponto mais importante, a prevenção. Lembrem, previnam a obesidade e evitem que o seu cão suba e desça dos móveis. Nós estamos aqui em frente à Vida Pet, no Jardim Paraíso, a Loja 1, ao lado do Henrique, proprietário da Vida Pet. Henrique, mais de três anos de sucesso na cidade, Loja 1 e Loja 2? Exatamente, estamos aí, firme e forte, mesmo em face à crise, estamos batalhando. Que legal, que legal. Loja 2 já também é um sucesso no centro da cidade, o pessoal conhece já a loja e tem as mesmas coisas que encontra na Loja 1, né? Isso, exatamente. A princípio, há muito ração de aves, né? Então a gente está mudando um pouquinho o foco, né? Do que era já anteriormente, né? E agora, praticamente o que seria aqui, só que lá no centro, né? Então, ração de cachorro, de gato, aves ainda tem, tem os bichinhos, né? Que muita gente gosta, né? De porquinho da Índia, calopsita e vários outros, né? E também a linha que não tinha lá, agora passou a ter, a parte de medicamentos também. Que legal, gente! Sempre novidades na Vida Pet. Stra descriptivo. E aí E aí